Olá queridos e queridas, para você que ainda não me conhece, meu nome é Verônica França Eu tenho o blog Brechal para quem é chique desde 2009, hoje eu vou provar pela primeira vez este cup noodle de frutos do mar, gente, sabores do Japão É a primeira vez, meu filho me pediu na última compra que eu fiz no mercado para comprar um cup noodle de frango, de galinha, eu comprei galinha caipira se eu não me engano E aí quando eu vi isso aqui, gente, é sério isso? Frutos do mar? Vocês já conheciam? Só eu que não tinha visto ainda? Na verdade a gente não costuma consumir este tipo de produto, mas é lógico que ter umzinho em casa aí quebra um galho numa emergência E eu comprei este só para experimentar e dar a minha opinião aqui no canal Seguindo as instruções é para colocar 220 ml aqui, ó, aqui do lado tinha uma marquinha E agora eu preciso fechar e aguardar por 3 minutinhos Como eu ainda estou vendo aqui que tem bastante água Eu vou deixar mais um pouquinho porque eu gosto do macarrão bem, bem cozidinho mesmo E para que ele fique mais cremoso Aqui está a metade deste conteúdo Para quem não sabe, quem não acompanhou aqui no canal, eu estou controlando a minha alimentação Eu não estou comendo em quantidade, então eu coloquei só a metade no prato, que é o que eu vou experimentar E aqui no pote ainda ficou aqui mais ou menos a metade e que vai ser o meu jantar E agora vamos lá que eu estou louca para experimentar e saber se é bom ou não E agora vamos experimentar E agora vamos fazer o meu jantar Agora as minhas considerações finais Gostei, mas não amei O gostinho de frutos do mar está muito longe, muito distante Tem um ou outro bem fininho, raspinha de alguma coisa Ou de um polvo, alguma coisa assim Acho que um pedacinho de cani bem lá distante, bem fininho, bem pequenininho Que acaba não fazendo tanta diferença assim Então se eu fosse comprar cup noodles hoje Eu não compraria deste sabor Porque ele fica muito aquém Quando a gente ouve frutos do mar A gente espera uma coisa bem mais gostosa Bem mais próxima do sabor de frutos do mar É isso, se você gostou do vídeo, do conteúdo Curta, comente, se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Principalmente aqueles que gostam de uma comidinha bem prática e rápida de fazer Beijos E até o próximo vídeo